Mãe do céu, olha o que a senhora faz eu fazer, mãe. Ai, filho, para de reclamar. Olha aí, ó. Eu só sinto no teu espelho aqui, você ficou bonitinha. Ah, mãe, amor de Deus. Não faz mal, filho. É pouco tempo. Só até a gente pegar. Olha lá, ela tá vindo. É agora que nós pegamos. Você tem certeza, mãe? Tem, você vai ver. Você vai ver, nós vai pegar. Vai devagarinho, tá? Pelo amor de Deus, que vergonha. Ai, meu Deus. Olha lá, filho, ela tá vindo. Ela tá vindo, se esconde. Eu me escondo aonde? Sobe aí, sobe aí. Sobe aí, sobe aí. Aonde você quer que eu me escondo, mãe? Sobe aí, sobe aí. Mãe do céu, se esconde, que se a Tamara me ver aqui, ela termina comigo, mãe. Ah, filho, fica de boa aí, não vai pegar nada, não. Quietinho. Quem vai tomar é ela, a hora que nós pegar ela no fraga. Olha lá, Paulinho, ó. Olha lá, filho, ó lá, filho, ó lá, filho, ó lá, filho, ó lá, filho, vamos. Onde que ela tá indo, mãe? Vamos, 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 vamos. Meu Deus do céu, mãe, do céu. Tá cheio de gênero essa praça. Cuidado, que se ela virar, filho, se ela virar, não, tá querendo. Olha lá, olha lá, ela vai virar, mãe. Escolha, esconde, esconde. Ué, mãe, mas com quem será que ela tá conversando tanto? Tô te falando, essa menina é uma safada. Olha, eu tenho certeza que ela tá te traindo, viu? Olha, não sai do telefone, isso é coisa de quem tá traindo. Meu Deus do céu, viu, mãe, será que é mesmo? Ô, mãe, meu, as crianças do parquinho, tá tudo na risada de mim. Mas pelo menos eu acho que o disfarce funcionou, porque ela não viu a gente, né? O que que tem essas criancinhas a ver a gente, Paulinho? Não tem problema. E mesmo que ela ver a gente, ela não vai reconhecer. Com esse nosso disfarce aqui, capaz que ela vai reconhecer? Olha lá, continua no telefone, Paulinho. Eu tô falando pra você, essa menina é safada. Ai, meu Deus do céu, mãe, ela virou pra trás. Ela virou pra trás, mãe. Ela viu a gente. Esconde aqui. Esconde aqui. Ela viu a gente. Esconde aqui comigo. Esconde aqui comigo. Quietinho, quietinho. Eu não acredito, eu amo tanto a Tamara, mãe. Será que ela tá me traindo mesmo? Eu acho que tá. Nossa, mãe. Como que a senhora desconfiou? Ah, faz tempo que eu tô desconfiada dela. Mas eu tinha que pôr essa roupa mesmo pra fazer isso? Tinha, né, filho? Tem que ficar diferente de nós, né? A gente tem que ter um disfarce. Se ela ver nós, o que ela vai saber que é nós? Mas esse salto tá machucando o meu pé, mãe. Ah, Vi, para de reclamar. O que vai acontecer é melhor do que o machucado do teu pé. Não, não é nada, não. Ela tá indo. Vamos lá. Vamos lá. Parece que tinha alguém me seguindo. Uma sensação estranha. É, porque... Corre, mãe. Corre, mãe. Corre, mãe. Corre, mãe. Corre. Espera só um pouquinho. Daqui a pouco eu te ligo. Não, eu não posso acreditar no que eu tô vendo. Não é possível. Que isso, gente? O que foi, menina? Ai, garota, que isso? Você tá roubando o meu ponto. Sai daqui, Mocreia. Cai fora daqui e vai atrapalhar o nosso serviço. Vai. Vamos embora pra lá, vamos. Ai, ninguém vai parar aqui. Para. Paulo, quem é Paulo? Sai daqui, Mocreia. Ai, sai daqui, menina. Vai atrapalhar a gente. Nós estamos trabalhando. É, ó, vai procurar o seu ponto. Não, vocês estão de brincadeira comigo. Não é possível. Vocês acham mesmo que eu não ia reconhecer vocês? O que é isso, Paulo? De vestido de peruca rosa? O que você tá fazendo e vindo atrás de mim? Mas eu não sou Paulo. O que é Paulo? De quem você tá falando, menina? Você tá atrapalhando a gente. Nossa, dá licença, vai. Sai. A gente tá esperando o pessoal chegar aqui. Nossos fregueses vão chegar aqui e não vão nem querer a gente. Vai, 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 vai. Dá a liga na pipa. Vai, vamos, vamos, vamos. Vai encontrar o macho que você tava procurando? É isso mesmo. Você não tava procurando alguém aí na pracinha? Vai lá, meu bem, que nós vamos pegar o nosso por aqui mesmo, tá? Ai, olha, eu... Eu nem sei como reagir a essa palhaçada. Olha, todo mundo vendo. Paulo, você achou o quê? Que uma peruca e um vestido e essa tatuagem? Eu não ia reconhecer você? E você, dona Elza? Essa peruca amarela ia mudar a senhora? Com essa vozinha insuportável. O que vocês dois estão fazendo aqui? Por que vocês estão me seguindo? Olha, Paulo, se você continuar com essa palhaçada na hora que você chegar dentro de casa, só se coger a montar tudo na rua. Eu falei pra você pra pegar um vestido de manga, não de alcinha. Não falei pra você, mãe? Olha aqui, Tamara. É o seguinte. A minha mãe, ela tinha certeza que você tava me traindo. E aí ela deu essa ideia de seguir você. Pô, dessa vez, mas não vai pegar ainda. Ah, então você achou que eu estava te traindo e a solução seria você se vestir de palhaço e me seguir na rua. Não, não, amor. Não é palhaço, amor. Não encosta em mim, porque tá todo mundo olhando. Eu tô passando a maior vergonha da minha vida. Amor, a minha mãe, ela falou pra mim. Ai, olha, sai de perto de mim. Amor, calma, 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 calma. Por que você tava falando no celular? Merda. Não, Tamara. Tamara não foge de mim, não, porque eu dou... Ó, eu dou um escândalo aqui, hein? Mas... Só me fala o que você tá falando, amor, porque eu não tenho certeza... Onde? Comprou um pra você? É o seu. E estourou a alça dele. Amor, não, é sério, é sério. Olha aqui, olha aqui. Você sabe que eu te amo muito. Ó, mãe, dá um espaço pra nós. Se você não quer, se você não quer que a gente faz essas palhaçadas, por que você não conta a verdade, meu filho? Calma na sua boca. Calma na sua boca. Você tá falando isso? O que eu tô fazendo de errado? Fala a verdade. Você tava me traindo ou não? É claro que não. Vocês dois são dois palhaços, imbecis. Sogra, por que a senhora foi vestir o seu filho com essa roupa? Se... Pela vergonha, você perdeu a noção. Não foge do fogo. Eu estava indo para uma reunião de trabalho. Você tem que fazer essa conversa aí, disfarçando... Tira essa peruca, pelo amor de Deus. Já deu pra mim. Olha, Paula, se você não confia em mim, sabe o que você faz? Coloca essa peruquinha na sua cabeça, coloca o óculos, vai trabalhar na esquina. Por que talvez assim, você vai viver a sua vida feliz. Porque caiu muito bem. Amor, amor, só me fala. Não vai ser o seu palhaço, pai. Você tá me traindo? Só isso que eu quero saber. Olha, eu não estava até agora. Mas te vendo desse jeito, percebo que não tem o homem que eu queria do meu lado, né? Amor! Aí, mãe, você viu o que você fez? Você viu? Eu falei pra você. Ah, ela é muito boba, filho. Eu vou perder a mulher da minha vez. A culpa é sua. A culpa é sua. Eu vou lá falar com ela e nunca mais me mete nessas emprencas. Quer arrumar outra? Eu ajudo que você arrumar outra. Não me enche o saco e deixa eu ir falar com a minha mulher. Você sabe fazer um papel de bobo? Tem dor. Se você quiser arrumar outra, eu ajudo que você arrumar outra, filho. Vai na mão dela. Não, não me segue. Vai pra casa, mãe. Vai pra casa, pra casa, pra casa, pra casa.